Fala meus amigos do casal mamãe paense, eu e o Joab aqui ó, olha só a neblina que tá aqui ó, coisa maravilhosa não dá nem pra ver direito aí ó, deixa eu limpar a câmera aqui ó, olha esse clima maravilhoso pra gente pescar isso são, que horas são aí Joab? marido! sete e pouco aí estamos finalizando ali as nossas coisas pra levar vai lá no nosso canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e olha, se você observar ali o sol, não sei se dá pra ver aí tá vendo como é que tá o sol lá? ó, essa é a neblina que tá cobrindo o sol lá parece neve ó pescar hoje, vamos tirar açaí também lá no terreno meu pai hoje em nome de Jesus não vai chover pra gente não pegar nada de chuva chega de chuva pescador não gosta de chuva as coisas ali arrumadas e as coisas aí pra gente ir e partiu olha aqui né e aí e aí e aí Amém. 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 Vamos embora, seus meninos. Por rio. Tomar banho não. Pegar peixe. Os lábios vão deixar a moto estacionada por ali. Depois a gente vai... Está bem baixa a água. Quando está baixa a água aqui, a gente atravessava. Até porque eu morei aqui. A gente atravessava andando. O rio. O rapaz já está esperando aqui. O rapaz já está batendo. Está seco. Esse é o melhor tempo para pescar. Quando está seco. Mentira, rapaz. Pelo amor de Deus. Não, mas se está no fundo, dá para secar, né? Não. O problema é que o motor está rio. Ah, meu Deus. Bom dia, bom dia. A história do chave. O Kiki estava preocupado que o São Madruga tinha caído da janela. Aí estava chorando. Mas por que ele está chorando? Não, porque ele caiu dentro do terno. Então está no fundo o motor também. Misericórdia. O Joab. O Joab. O Joab. O Joab ontem já estreou com uma piranhão na artificial. Vamos ver o que que dá hoje. Enquanto isso, a nossa canoa está no fundo, né? O nosso motor e tudo. Ai, caramba. É, amor. Acho que a canoa está no fundo, com o motor e tudo da nossa canoa. Sério? Sériozão. Papai acabou de contar aqui. Aí a gente vai descer na canoa lá e com o rapaz lá para lá onde ela está. Ixi, que foi o motor então. Olha a arrumação como é que ficou a canoa aqui. Só para vocês verem a arrumação. E o motor está lá no fundo. Só para vocês terem uma noção da situação. Ah, tá. É mais fácil ele ir por aí, pai. É mais fácil ele ir por aí, pai. Impaindo. A caminha aqui está sentando. E o motor aguardou o motor aqui, que isso é bem. Não é aqui? Não é o motor. É andar de pique. Sim. E a caminha aqui está sentando. A caminha aqui está sentando. E o motor é barro, tá? A caminha aqui está sentando também. Tchau. O motor já tá salvo. Qual é a numeração desse motor aí, véi? É o 15, é? É porrudo ele, ó. Ó, engatou a palheta lá, ó. Ah, saiu. Parece que só um enrozinho tá tirando. Pesado. Jesus. Ele foi pro fundo agora, porque nem tá cheio aí. Não tá com água. Aqui. Só que ele entra água no pose. E aí tem que coisar pra secar, né, véi? Tem que pegar o gavinho. O motorzinho dele é muito forte. Que custa. Custa pra gente olhar. Muito pequeno. Ó, galera. Eu achei um lugar ali. Que tá cheio de piada. Entendeu? Já peguei umas três. Só que eu não gravei, então. Eu vou lá tentar pegar mais uma. E vou gravar pra vocês ver que tá bom. Pegando uma minhoca aqui rapidinho. Porque as bichas lá, elas são rápidas. Entendeu? Ó, minhoquinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Entendeu? Agora eu vou pegar mais uma piada aqui pra vocês verem. Bem aqui nessa beirinha aqui. Aqui já são bruto. Só dá grau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí se eu tá com a... Com a ponta aparecendo. Não pode. Uma piada nem como. Vamos lá. Rápido que eu deixo como aqui. Rápido que eu deixo como aqui. Ó. Tá vendo? Deu pra ver aí? Rápido que eu deixo como aqui. No mato. Olha aí, ó. Deu pra vocês verem aí? Agora eu vou levar a matusca lá pra dentro do viveiro ali que eu tenho. Eu peguei três piabas só com a minhoca. Até vou colocar a minha minhoca de volta aqui porque não precisa nem de muita minhoca pra pegar. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Na hora eu viver aí, ó. Tá vendo? E eu enfio elas bem aqui, ó. Tá vendo? Aí elas já... Fica lá. Aí eu já vou atrás da outra. Eu vou colocar aqui, ó. Vou apertar com o dente mesmo. Aí dá pra pegar até um piauzinho se tiver lá no fundo. Entendeu? A bicha rega... Morde forte. Entendeu? Tô querendo pegar da bruta. Eu vou colocar mais uma minhoca vistosa aqui. Pra ver se eu pego. Entendeu? Essa minha minhoca tão feia pra caramba. Eu tô aqui no meio do mato, isso. Tô doida. Olha, pessoal. Que aí pegou um polvo de um piau aí, olha. Vai colocar ali na nossa... Na nossa esposa aqui, ó. A esposa tá... Tá fazendo... Mal esperei. O bicho já tava desistindo, né? Vamos ver de novo aí, pertinho, pessoal. Tá com medo de sair? E eu pensava que era um iu, um juju. Eu pensei que era um turri, sabe? Eu pensei que era um turri, né, tio? Só me... Só levanta ele aí. Olha aí, pessoal. Já tem o almoçozinho aí, devagarzinho. Caramba, gente, é grande. Não tem dinheiro pra comprar com isso. É verdade. A gente é pobre. Torrinhozão grande. É difícil até de sentir o peixe com isso. Eu acho ruim. Com essa pedra aqui. Não, mas é pra fazer de atleta também. Poxa, pegou? Peguei o outro pai. Um gato. E é grande, gente. Esse é vermelho. Olha aí, pessoal. Putz, pega ele na mão. A tua vaga engatou aqui. Você nem gravou? Saiu. Não, tá gravado aqui. Tá gravado? Tá gravado. Olha aí, pessoal. Um vermelho agora. Não, é mesmo. Eu vou pegar outra vaga. Gente, levanta aí pra mim, gente. Ó, pegou. Ih, tá saindo. É porque tem que esperar um tempinho. É. Acabou de pegar o motor aí. Bichãozão não para aí. É o lugar da furra aí, sabe? É. Aqui, pessoal, olha. Não sei se dá pra ver aí. Já temos o almoço aqui. Tá. E aí, que porra. Foi embora? Foi embora? Ai, o que engatou na ramada. Ah, não é? Ei guapa, ele é maior do que aquele lá Ele fez assim o dedo da ramada Aí ele soltou Não dá aquela tua outra maior Tá vendo isso? O lado daí Ó, tá briscando Acho ruim de sentir Esse aqui já foi Ele deu mais duas briscadas e já foi Peguei, peguei papai Vai marido, que é porrudo meu irmão Tá filmando já aqui no meu celular Olha aí Fala aí pro jovem É muito top, papai Grandão pessoal Segura o bicho meu irmão Olha só o tamanho do bicho Quem pegou? Quem pegou? A esposa Tu sabia que quase que eu... Tu sabe que eu... Quase que eu desloco... Quase que eu desloco... Quase que eu desloco... Com o joelho... Quando eu começar a pescar... É bacana... É bacana que eu ir lá... É o boca larga né? Eu puxar e mando o bicho Isso eu quero... Cozidão eu já não dei É o mando o bicho eu queria com ele Bora... Bora pegar o... Bora pegar o mando o bicho Grava aí Tá gravando Tem um microdão aí? Claro velho Eita Coloca aí dentro aí Ai Keryl eu vou pegar esse carotinho depois que eu boto a vinha Não tem nada mais aqui não? Não tem mais nada aqui? Toma Keryl Quer? O peixe nem foge Bota água e bota a vazia dentro Não falta mais nada ameixa? Ameixa tá aí? Tá Pessoal a gente tá indo pra ali ó Fazer uma pescaria pra banda de lá A gente vai ver aí A gente já pescou aqui o bastante pra comer Aí agora a gente vai sair pra ali pra resolver um negócio Já já a gente já volta com a pescaria Acompanha aí Desamarrar aqui Pra funcionar ali o motor Lá que tem aquele grandão ali estrado Quer dizer que ele tá de estrado? Falei pro Joao Que tem esse furudão É? Lá no quarto tem muito Pra que a gente tem que pegar a linha da boca Aquele gordo Lá que tem aqueles grandão ali estrado